Subiu muito bem a rede, aproveitou o momento e percebeu que o segundo serviço foi eficiente, fez efeito sobre o Nadal e terminou com um belíssimo vôlei. Ele que precisa desse ponto, para não deixar o Nadal escapar, ele ficaria com 5 e 2 e 2 serviços para fechar o set e a partida. Agora errou o Nadal, terceiro ponto do Federer, Nadal tem um mini-break ainda a frente, sacando em 4 a 3. Foi cauteloso o Nadal nesse ponto, até porque, como eu já havia dito, ele precisava muito desse ponto, para que não deixasse o Nadal escapar. Bom saque aberto do Nadal, 5 e 3. 5 e 3, Nadal. 5 e 3. 5 e 4, 1, 2, 1. 5 e 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nadal numa bola cruzada, uma velocidade impressionante, chega a 6-3 e ele tem 3 match points Rafael Nadal, agora veja porque é a bola que mais gira no circuito, porque a bola quicou e fugiu do Federer Encantado a bola fora, o Federer vai fazer o que? Vai pedir desafio? Terminou, 7-6 com 7-6, 7-3 no tie-break, o Federer nem desafiou, não quis saber, 2 a 0, Nadal conquista o segundo título do World Tennis Championship que acontece em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos Terceira final do Nadal, 2 títulos, perdeu a primeira que ele disputou contra o escocês Andy Murray em 2009 Ano passado ele venceu o Robin Soderling da Suécia e agora venceu o Roger Federer num duplo 7-6, 7-4 e 7-3 Orlando Rosa E aí o Federer acabou não desafiando porque ele olhou para o Nadal e o Nadal fez sinal de que a bola tinha sido fora Então eles que se respeitam muito e sabem, nesse momento ele está marcando que a bola foi fora Ele vê e fala que saiu, ele até dá uma risada que essa bola poderia ter pego E aí nesse momento ele está dando todos os indicativos que a bola saiu Eles que são adversários e grandes amigos E o amigo assinante pôde acompanhar essa maravilhosa partida desses dois gênios do tênis Então para abrilhantar e começar muito bem o ano de 2010 Fechamos o ano de 2010 e começamos 2011 de uma forma esplendorosa com esses monstros em quadra Eles que começam a jogar a partir da semana que vem Então finalizando aí preparativos para o Aberto da Austrália Então temos aí Catar, temos grandes torneios aqui no Bande Esportes Para vocês acompanharem ainda essas grandes feras do jogo A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.